Br castor É análise palpite então vem com a gente o tio vai falar tudo o comendo é venente o tio voltou para falar desse comendo é venente Twoia Acho é a luta entre ele Nate Landwehr versus ele David Onama Twoia acho quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer a análise palpite juntos? Ah? Então simbora nós Então vamos começar a falar dele Twoia Acho Sim, o trem, Nate, Landoer de Acho, ele que tem 34 anos de idade, ele que tem um cartel de 15 vitórias e 4 derrotas, Landoer que é ex-campeão do evento russo M1 Global e foi contratado pela UFC em 2020 de Acho. No UFC ele tem 4 lutas, 2 vitórias e 2 derrotas de Acho. Em sua última luta ele venceu o croata Ludovic Klein com um triângulo de mão no terceiro round de Acho. Isso foi em 2021. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, Nate, Landoer de Acho, sim. Landoer que gosta de trabalhar os ponteiros, sim. O chute ali mirando o queixo, chute ponteiro dos adversários. Ele gosta também de dar muitos pisões no joelho. Gosta de trabalhar o clinch. Ele tem umas joelhadinhas no corpo no clinch muito boas. Tem boas cotoveladas também. Sempre tenta o triângulo de mão. Quando o adversário, ele clincha o adversário, o adversário baixa um pouco a cabeça para esgrimar junto com ele. Ele já tenta aplicar o triângulo de mão. Ele é bom nisso também. É um lutador que circula. Ele é um pouco mais paradão, né? Ele joga meio paradão. Ele não finta muito os golpes, não. Porém, é um lutador extremamente agressivo. Aguenta a pancada valente. Olha, vai ser um lutão, hein, Diacho? Caminhos da vitória para ele. É sim tentar derrubar o David Onama, que é um lutador extremamente perigoso. Tem uma envergadura de 1,88m para a categoria. Trabalha muito bem com a mão da frente, que parece um direto. O jab dele parece um direto. Tem uns cruzados perigosíssimos. É um bom lutador. Também tem uma boa base ali no chão. Porém, eu acho o Lando é muito melhor, muito superior no grappling, na luta agarrada. É muito mais perigoso, é muito mais preciso. Então, o caminho da vitória para o Lando é esse. Derrubar e trabalhar o seu chão contra o David Onama, Diacho. Agora, vamos falar dele, Diacho, sim, o assassino silencioso, David Onama, Diacho. Ele que tem 28 anos de idade. Ele que tem um cartel de 10 vitórias e 1 derrota. No UFC, ele tem 3 lutas. 2 vitórias e 1 derrota, Diacho. Sua última luta no UFC foi em 9 de julho, sim, desse ano, Diacho. Olha que o David Onama quer lutar, hein. Eu gosto assim, é raígem. Não é Nutelinha, não. Gosta de lutar, gosta de ganhar o pão ali e pôr o prato de comida para os filhos, Diacho. Fica pipocando, não. Sim, ele venceu em 9 de julho desse ano com o Garrett Armifield com Katagatami no segundo round, Diacho. Agora, vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele. David Onama, Diacho, sim. David Onama, que tem uma ótima envergadura para a categoria. Ele tem 1,88m, trabalha muito bem a sua envergadura. Tem uma trocação afiadíssima, sim. Trabalha muito bem os jebs. Os jebs dele parecem direto, sim. É muito forte. Ele gosta também de trabalhar os chutes. Ele troca de base, de destro para canhoto, de canhoto para destro para confundir o adversário e confunde muitas vezes. Tem ótimas joelhadas. Só que o seu ponto fraco é o quê? É a luta de Xande, acho sim. Falta ele trabalhar suas defesas de queda. É muito limitada. É muito fácil botar o David Onama para baixo. E embaixo ele não é tão bom assim, não. Ele tem, sim, algumas finalizações. Mas quando está por cima, porém, com as costas ali no chão, no tablado, não dá, não. Não, muito fraquinho. Inserir na lata, Diacho. Sim. Então, caminhos da vitória para ele. David Onama. Trabalhar sua movimentação, a sua troca de base, confundindo o Landwar. E trabalhando os seus jebs, que é praticamente um direto, sim. As suas joelhadas, que são perigosíssimas na aproximação do Landwar. Trabalhar também as suas labidinhas, os seus low kicks e chutes na cabeça. E não deixar trabalhar sua defesa de queda, para não deixar o Landwar derrubá-lo. E, aí sim, trabalhar o seu jogo de chão. O seu grappling, o seu jiu-jitsu. É isso. Caminhos da vitória para ele é manter a luta em pé. E confundir com a sua movimentação e trabalhar muito bem a sua envergadura, como ele já faz. É isso. Esse é o caminho da vitória para ele. David Onama, Diacho. Errou. E os tambores de aço. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Feitizei. Feitizei. Quem? Tem certeza? David Onama vai... Tem certeza? Certeza? Certeza! Vai nocautear o Landwar de aço, porque é o... Olhe para mim. Gostou do vídeo do tio? Hã? Então, por favor, compartilhe o canal. Se inscreva, que é muito importante para o tio. E dê seu like. Vamos que vamos, que ainda tem mais análise e palpite para esse UFC Fight Night que acontece nesse sábado, Diacho. É nóis! Fui! Se inscreva no canal, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.